Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Tá meio estranho? Será que é rap? Mind, check, test, day talk, pretty fast Tess, já bless my head, crash, back, ride, dead, mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto Tô esperando o silêncio pra eu rimar Tô esperando o silêncio pra eu rimar Vou começar, babulha é muito louco, sabe que eu vou rimar Porque cê sabe, como é que o Johnny manda É três contra um, cê tá fazendo jitibone das sombras? Aí, mano, não sei o que tu tá falando Por que a sombra aqui na interna, minha frente me olhando Aí não dá, eu tenho que enxergar Pra tu ideia escurecer, mais um pouco não vai dar Olha essa roupa, meu parceiro, que você não é sagaz Porque se tu não sabe, mano, a sombra sempre é pra trás Então cê tá ligado e te estimado na resposta Eu venho pra provar que o meu cristal e seu amor Johnny das sombras, irmão de São Gonçalo até Recife O Johnny tá fazendo os jitibones dos jifres E como foi, menor? Aí, na rima não tem socorro Nem tenta viver a rima, geral sabe que cê é coisa O bagulho é muito louco, aliado Você preto com esse chapéu tá igual o ombajú apagado Ele não vai rir Porque a baju pega você de olho aí Pássaro, como é que vai? Não sei se essa escuridão vai chegar aí e nunca vai Você é homem cheirando, você vai pro cemitério É que a sua masculinidade caia no mistério Então cê tá no bar do meu parceiro, pente bato Vou fazendo o meu cristal e eu tô sabe que eu arco até Se eu mandar um poema bom acendo a lâmpada metáfora não vai ideia Por favor cê vê parceiro que você tá em cima do muro Cê não rama meio uma boa que cê é Eu abisco Segundo errado família, quem terminou começa Brota, solta a rara Sol, sol, sol Eu, 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 eu começo Eu começo e a rima rara Com a lata na mão faz um sharp na sua cara Porque Johnny você é muito esquisito Nem se gravitar a sua cara o Johnny ficar bonito Ah, para de graça sem perder na cia Pra você ficar bonito, Mr. M vai fazer magia Vamos na noite eu sei, eu tô tranquilão E não é magia mano, é só uma ilusão A magia, tch 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 Coração Magia é magia, eu tô magia de coião Por que tu lança assim? Calma, não vem gastar Calma, não vem gastar Calma, não vem com você, magia da luta eu vou te dar Eu vou fazer meu, eu, eu, eu Caralho meu irmão Eu vou fazer meu cristal no que a rima é essa Você jogou a cansa na sua cara você é um vaso de cansa Então cê tá ligado pro tuão de cansa E nisso que eu te bato que não passa de cansa Magia, Sazã, ah, Cazã eu faço rima Sazã, ela tá saindo como a chota dessa pima Pra você, cara, é mal soficiente Eu tô com o Eldin e você fica descontente Aê, mé rima é rara, os cabelos da chota da sua prima Tá igual aqui do cara E o bagulho é louco, escuto o que eu tô te falando Nananana, porra, a rima tá me cheirando Mãe, e nem, nem, nem não... Incrível Caralho, mano 1 1 Bebo O meu tá ligado, tá cheirando no interseja aqui! A chave aqui leva a ter cheiro direto na minha vinha Então você tá ligado, vai encher as minhas bolas Você tá enxapado, tá cheirando pó de coca-cola Jestinha, mamãe, você quer? Rasão e Brasileiro Fala meu ai, sua corra mas de um desfédoado aí que o Brasileiro do dedo Calma, calma aí, senhor, eu tô voltando aqui Tô entendendo vocês Alguém ficou louco? Não, aqui, o meu lado esquerdo aqui, família Tá Eldin e Mr. N O meu lado direito, FP e Johnny E aí, barulho pra quem gostou da rima do freestyle, meu mano, FP e Johnny Agora faz barulho Quem gostou da rima de Eldin e Mr. N Eldin e Mr. N FP e Johnny Da única que eu venho terceiro ano Silêncio, silêncio Vamos adquirir a palma, parceiro A seruma rolando com a mão do amigo, né Vai rolar o terceiro? FP, Michael Jackson Eu quero o DJ Rá para o MC Jefinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Grupo, quem terminou, começa Ó, um minuto e meio Ó, chuta Eu vendi oitão e tudo de droga Que o robô a profissão do furando super choque Tá encerrando os outros Bagulho só, sete pé FB, você é ruim e até é otário Que o R do seu boné chegou até virar o tocário Só vou te ver que eu sou guerreiro Ah, te ganho de mais igual o meu parceiro Meu parceiro tá grudando, Deus que te ajuda Você tá em lhe tanto, você não tá em Jurujuba Então você tá ligado, mano, aqui tu é maluco E é teu ultimático, teu rap me dá príncipe Uma pergunta sem caô Você conseguiu entender uma coisa que esse cara falou? Ah, é vacilão Tô fazendo protesto Tô processando pó do feijão Uma pergunta sem dono Vocês conseguem entender como é que o dono é corno? Aí parceiro do Meluga Eu começo eu tô sabendo, ela me deu um troco de Jurujuba Pois é, até meu bode que tua rima não presta Alguém entendeu porque ele tá aqui a agarca na testa? Não tem certeza da realidade que contou Tá no meu dedo e tá levando o que for Tô fazendo o Turedeiro Eu consegui duas, duas, tu formou o do Turedeiro O que você tá mais queimado e sobra no outro, caralho Eu tenho que fazer a janela, pega o zorro Porque esse aqui é feito, preto de zorra Vá porredo, sem ser babao Você entendeu o que esse cara aqui falou de novo? Aê, tranquilão Tá viciado, tá cheirando até a areia do chão Ah, você é deprimente, alguém entende? Porque Jurujuba tá cheio de dentes Aí parceiro, a minha rima é louca Não tem que entender porque você tem dentes no céu da boca Caraca Ficou quente Ficou deigo Tchau Tchau Cê sentiu barulho pro terceiro round Cê vamos gritar, filha da puta Eu não quero barulho pro terceiro round Agora ficou legal, mano Calma aí, calma aí Deixa eu frisar uma parada aqui Torcida é um rapazadinha que vai muito pela emoção E o meu cu? Torcida é um pessoazinho que vai Pessoa, não é um pessoazinho não Ó, já tá DJ que eu vou dançar a piano Olha ele Ó Eu cheguei para a menina Porra, de barulho pro Eu cheguei para a menina E ela ficou de caô Eu falei para a mozinha Vai, mamam meu avô Vai, mamam meu avô Vai, mamam meu avô Vai, mamam meu avô Aqui, vamos votar na melhor rima No melhor conteúdo como um todo O terceiro round O melhor flow Não, aí vai proibitar algumas pessoas É, ainda bem que eu não estou batalhando Exato, traga Vamos botar aí na melhor rima, tá ligado? Na melhor dupla Não, num separado Não, no dois Erro Melhor esquerdo aqui ó Mister N, Eldin Melhor direita FP e Johnny Então Barulho quem gostou da rima do freestyle de FP e Johnny Barulho quem gostou da rima do freestyle de Gamone Mister N, Eldin Barulho